O governo de Cabo Verde está muito engajado e está muito comprometido em continuar a criar essas condições. Todos estão convidados a investir em Cabo Verde. Aponamos às instituições internacionais, multilaterais, aos nossos parceiros bilaterais, que ajudem o nosso setor privado com financiamento, com apoio ao nível da gestão, para que consigam também garantir as condições de rentabilidade em relação aos investimentos que fazem, mas também para que possam ter acesso ao financiamento, que é uma das principais gestões que temos aqui para erguermos projetos que podem garantir uma reforma estrutural da economia cabo-verdeana. Temos confiança no continente africano, temos confiança em Cabo Verde, vamos juntos vencer a pandemia e vamos juntos construir uma África próspera. O continente africano, para se desenvolver, para entrar numa rota e trajetória de recuperação económica, tem de abraçar o plano de vacinação. E nós temos de atingir 70% no mínimo da população em idade de ser vacinado. Estamos em Cabo Verde, nesse patamar, graças a um trabalho imenso de muita gente, mas é fundamental que todos os nossos países consigam atingir esse patamar ao nível da vacinação. E faço um apelo também a todas as instituições internacionais, as Nações Unidas, aos nossos parceiros, para que criem as condições, para que as vacinas cheguem ao continente africano e possamos vacinar a nossa população. Porque a segurança hoje, ou ela é coletiva, ou ela não existe. Não podemos avançar para a terceira dose de vacinação nos países desenvolvidos, quando muitos africanos ainda nem conseguiram a primeira dose. É fundamental que tenhamos aqui um espírito de, não diria solidariedade, mas de responsabilidade coletiva para com toda a nação mundial. E quero deixar aqui, em nome do Governo de Cabo Verde, esse apelo internacional para que consigamos atingir essa meta nos próximos meses, no mais tardar, no início do próximo ano.